Aqui nesse texto, ele começa dizendo o seguinte para nós então, e a gente deixa esse como abertura. Ele começa assim, Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhe sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar a xericidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadeiros do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que esqueceram a obrigação de serviço ao próximo. Apiada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, esquecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo ante os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a disciplina. Intervenha a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus sublimes designos. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. E é que assim seja. Nessa mensagem, então, temos aqui um resgate de todos aqueles que perambulam pelo mundo sem entenderem o sentido de suas existências e, consequentemente, não compreendem também o sentido desse período que nós estamos vivendo hoje, que é o período do Natal, um período de confraternização, um período de renovação, de reflexão. E aí, então, somos nós que nos encontramos em harmonia, em sintonia com essa energia superior, que temos a oportunidade e a possibilidade de resgatarmos esses corações ainda perdidos, ainda ocultos pela própria ignorância, pelo próprio egoísmo, pela própria imaturidade, principalmente. Bom, nosso estudo de hoje, como nós dissemos, vai em torno desse texto, o Natal de Jesus, que foi publicado no livro Fonte de Paz, Psicografia do Chico, Autoria de Emmanuel. Ela está no livro Jesus no Lar, o texto número 50, o acerfal. A vaninha pode passar para você depois, se você quiser ir via PVT, conversa com ela. Tá, é a última mensagem. Aqui, então, nesse texto, a gente vai fazer a leitura para as nossas reflexões, e depois a gente já faz aqui os nossos comentários, para encerrarmos aqui o nosso trabalho. Então, o texto, o Natal de Jesus. Ele começa dizendo o seguinte, então. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. A sabedoria da vida se situou o Natal de Jesus, frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra, os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações, na esteia dos dias incessantes, convocando-nos a alma, em silêncio, a ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos ouvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida a cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas revelações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita dos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio de anêmonos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele cinco minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço nosso espírito se achará convertido no altar vivo, de sua infinita boa vontade, para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Bom dia pessoal que chegou, Caputino, Mandala, Armando. O nosso texto então nos leva a uma visão completamente diferente dessa, que nós estamos habituados a cultuar, com relação ao Natal, que diz respeito a festas, que diz respeito a comemorações, que diz respeito a presentes, mas fala de uma busca interior, de uma volta para dentro de nós mesmos, buscando os princípios que nós tanto valorizamos, na crença que nós abraçamos. Nós falamos de Jesus como sendo nosso mestre maior, como sendo responsável por todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, e aí então, lendo um texto como esse, a gente lembra, que se nós temos como simbolismo o nascimento de Jesus numa manjedoura, que já simboliza a simplicidade, simboliza a humildade, a não ostentação, a falta de conforto material, mostra que mesmo nesse berço tão simples e tão humilde, nasce ali a luz que vem iluminar o mundo. E aí então o nosso texto faz com que a gente volte para dentro de nós mesmos, buscando exatamente essa manjedoura dentro dos nossos corações. Nós temos ali, infelizmente, a vida nos trazendo ali uma série de ilusões, como a gente viu naquela prece inicial, muitos de nós nos encaixamos em cada um daqueles quesitos que foram trazidos. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqueles que se esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. E isso mostra para nós, essa é a mensagem que nós lemos a nossa prece inicial no livro Jesus no Lar, e aí então mostra que muitos de nós caminhando aqui no mundo, a gente se esquece do compromisso que nós assumimos para poder vir até esse mundo, e daquele que é responsável pela nossa própria vida. Então a gente vive simplesmente em função dos nossos interesses e das oportunidades que a vida nos proporciona. Mas fora isso, entendendo o objetivo, entendendo a nossa essência, entendendo a relação que nós temos com o mundo espiritual, nós simplesmente transitamos como se não tivéssemos nenhuma obrigação, ou não tivéssemos nada a agradecer. Ele coloca amparo aos que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Infelizmente para nós, esse nosso, muito mais do que o egoísmo, a gente pode classificar como sendo indiferença. Hoje pela manhã, teve ali uma situação que despertou assim uma certa atenção, para a sensibilidade de algumas pessoas. Tivemos ontem aqui em São Paulo um incêndio bastante grave, numa favela, trazendo ali prejuízo para muitas famílias, principalmente numa época tão sensível e tão dolorosa como essa para muitas pessoas. E aí então mostrava que enquanto as pessoas corriam de lá para cá, para poder levar os seus pertences, e esses pertences se resumem num travesseiro, num cobertor, numa poltrona, numa televisão, seja lá como for, ali então tinha um casal, que não morava naquele local, e foram simplesmente levar comida para aquelas pessoas. E aí então na entrevista perguntaram, mas vocês não moram aqui, por que vocês vieram? Porque essas pessoas precisam comer, elas perderam tudo. Um casal isolado, mais ou menos como aquela história de um passarinho que se encontra numa floresta, tentando apagar um incêndio com a gota que ele trazia no bico. E ele dizia que tentava apagar o fogo fazendo a sua parte, mesmo que isso fosse inútil diante do grande incêndio que nós temos hoje. E aí então nós vemos o mundo, o mundo vivendo um caos espiritual, onde cada um busca numa direção diferente alcançar essa paz interior, essa elevação espiritual, cada um andando para um lado, batendo cabeça porque chega num lugar, não se encontra naquilo que busca, vai para o outro, não encontra também, vai para o outro, cada religião diferente, cada igreja diferente, cada porta diferente que eles acabam entrando, e encontram ali uma linguagem. Uma linguagem que acaba sendo muito mais confusa do que bem direcionada. Porque a mensagem, a verdadeira essência que Jesus trouxe para nós era simplesmente o amor, a paz, a fraternidade e a justiça. Enquanto que nós buscamos nesses templos, nessas instituições, uma transformação na nossa vida material. Daí então nós podemos olhar, se pudéssemos ver, num patamar superior, como se estivéssemos no alto de um prédio, olhando para baixo, vendo aquela rua com aquela grande movimentação, as pessoas trombando-se umas nas outras. Sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de ordem, cada uma acreditando que estava seguindo na direção correta. Mas na verdade esse caos espiritual, mostra que na verdade nós não conseguimos ainda compreender que a religiosidade, a espiritualidade se encontra dentro de nós, e não fora. Mas por nos vermos ainda incapazes de encontrar essa resposta por nós mesmos, nós fazemos tentativas de tentar encontrar. de tentar encontrar nas pregações, nas obras que são publicadas, nos rituais e nos dogmas, encontrar essa luz interior, que é necessário que nós mesmos encontremos, que nós mesmos revelemos. E aí então quando se fala sobre essa indiferença do mundo, essa falta de repartir, o pão material e também o pão espiritual, reflete exatamente o contexto que nós vivemos hoje. O caos espiritual, a indiferença do homem para com o próprio homem, as aflições e angústias que cada um acaba vivendo, e aí então nós não nos encontramos, nós não vivemos essa harmonia. Aqui mostra, nesse texto também, ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade, ao lado da miséria e do infortúnio. E isso aqui reflete claramente o que a gente vê no mundo hoje. Nós ostentamos uma felicidade, muitas vezes relacionada com a felicidade material, sem nenhum tipo de constrangimento, independente do valor, independente da aparência, simplesmente pelo fato de queremos ter alguma coisa, porque esse ter reflete o nosso ser. Nós ainda precisamos ter uma referência material, para determinarmos aquilo que nós somos, o modo de vestir, um objeto que nós carregamos, o meio de transporte, a nossa moradia, ainda vivemos em cima da superficialidade, enquanto que o mundo hoje, precisando do necessário, do básico, acaba sofrendo essa nossa indiferença. Socorros que não se lembram de agradecer aos benfeitores, e aqui mostra também a nossa ingratidão, porque nós vivemos, alimentando uma suposta autossuficiência, como se nós pudéssemos fazer de tudo, tivéssemos ali o poder, tivéssemos o conhecimento, tivéssemos a sabedoria, tivéssemos a capacidade de abranger todos os mistérios do mundo, e caminhamos com aquela pretensão, com aquela arrogância, como se nós fôssemos capazes de nos sustentar, enquanto que nós temos perto de nós, os espíritos que vêm em nosso auxílio, os amigos encarnados, que também estão sempre próximos de nós, para mostrar claramente a nossa fragilidade, mas ainda assim nós nos esquecemos dessa gratidão para esses benfeitores que se encontram perto de nós. Compadece de daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana, e é então os vícios, aqueles que nos proporcionam prazeres ilusórios, prazeres efêmeros, que nós acreditamos, que fugindo da realidade, nós vamos conseguir encontrar a felicidade que nós tanto buscamos, a felicidade que se tornou para nós, aquele santo graal, como se diz na história, como se diz nas religiões, o santo graal, que é aquele objeto tão cobiçado, que todo mundo vai em busca, se tornou para nós a felicidade, então nós fazemos de tudo para alcançar esse objeto, porque ele vai ser para nós a felicidade. Só que na verdade, ele se reflete exatamente naquela felicidade material que nós temos, que nós precisamos ir em busca, não precisamos ir em busca da felicidade, nós precisamos transformar e criar a felicidade dentro de nós mesmos. Mas aí então, em busca dessa felicidade, nós tentamos fugir das dificuldades e das angústias que a vida nos oferece, através do vício, que são vícios dos mais diversos, os vícios químicos, os vícios de comportamento, os vícios de sensações, os vícios de interesses, e isso faz com que nós não apenas fujamos daquela trajetória que inicialmente foi traçada para todos nós, como transmitimos esse exemplo para aqueles que se encontram perto de nós, iniciando a jornada humana. Continua, levanta os que esqueceram a obrigação de ser visto ao próximo. Mais uma vez, a gente entra no campo da indiferença, o campo de cada um por si e Deus para todos. E então nós evocamos o nome de Deus, como se Ele tivesse a obrigação de servir a todos nós, e nós não tivéssemos a obrigação de servir ninguém. E nos esquecemos que Deus serve a humanidade através da própria humanidade. Nós somos mensageiros, todos nós, independente do nosso grau de entendimento, do nosso grau de desenvolvimento espiritual, todos nós temos ali aquele compromisso de transmitir, de sermos auxiliares, de sermos também a referência para aqueles que têm a necessidade, aqueles que precisam de ajuda. A piada-te do sábio que ocultou a inteligência entre quatro paredes do paraíso doméstico, mostra aqueles que trazem o privilégio da inteligência bem desenvolvida, mas a gente lembra, como já conversamos, que a inteligência ela acaba sendo para nós uma grande prova. Porque aquele que se considera, que se reconhece como um ser, como um homem, um indivíduo, uma mulher, seja lá qual for, beneficiada ou privilegiada pelo dom da inteligência, ele se acredita se acredita autossuficiente. Ele se vê como superior, ele se vê como diferente, se vê como privilegiado. Sendo que esse talento, essa habilidade da qual ele é dotado, da qual ele é portador, deveria ser exatamente um instrumento para poder beneficiar a própria humanidade. E aí, então, a gente faz exatamente o contrário. Já que eu sou inteligente, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu sou capaz de fazer tudo por mim mesmo. E é exatamente o contrário. Exatamente por ter essa habilidade, por ter essa faculdade, eu tenho ali a necessidade de prestar esse serviço para aqueles que são desprovidos desse recurso, vivendo ali as fraquezas do sentimento, as fraquezas da matéria. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. E aí, então, nós temos as ambições, a cobiça, aqueles que detêm poderes ilusórios, acreditando que são capazes, que têm ali condições de dominarem, têm condições de influenciarem e de determinarem para que caminho, para que direção a humanidade vai seguir. E aqui a gente não fala apenas daqueles que estão em posição de governo, em posições administrativas, a gente fala de todos nós, que muitas vezes influenciamos pessoas e de certa forma as subjulgamos de acordo com a nossa vontade e isso acontece na rua, acontece no trabalho, acontece dentro de casa. Então nós sonhamos com o domínio do mundo, ainda que seja um mundo reduzido, um micromundo, um mundo familiar, sonhamos em dominá-lo pela nossa força, pela nossa imposição, pela nossa determinação, independente das consequências que isso vai gerar para aqueles que sofrem. Para a gente poder ter uma ideia da diferença que é, do que é hoje essa ambição de poder, que a maioria da humanidade hoje deseja, a gente pode fazer uma comparação um pouco mais drástica daquilo que aconteceu no passado, principalmente aqui do nosso país, quando se falava da escravidão. Aqueles que eram os poderosos, eram os detentores dos recursos, do conhecimento e da força. E aqueles que eram conduzidos por esse poder, eram ali os escravos. e aí então nós pensamos assim, aqueles que são os poderosos, são os que buscam a felicidade impondo a sua vontade. Mas a felicidade deles, não é a mesma felicidade daqueles que são subjugados. Porque, se você é escravizado, você não pode ser feliz. Você não pode ser feliz quando você não tem a capacidade de expressar os seus sentimentos, de expressar as suas ideias, de expressar a sua voz. e aí então aquele que é o detentor do poder, ele diz assim, eu sou feliz e pra mim isso basta. Mesmo que essa felicidade seja construída sobre as aflições de outras pessoas. E isso não é escravidão. A gente transfere isso pro nosso mundo atual e observa a mesma coisa. Aqueles que são, que estão em posições de apontar direções, aqueles que estão em condições de determinar condutas e ações, se encontram naquele patamar dizendo assim, eu sou feliz porque eu posso dar ordens. porque eu posso determinar. Mas aqueles que obedecem, aqueles que devem seguir aquelas determinações, muitas vezes são podados dos mesmos direitos que antigamente os escravos também buscavam. De liberdade de consciência, liberdade de sentimento. Porque a gente pode ver que no mundo hoje não tem isso. Nem todo mundo pode expressar aquilo que pensa, nem todo mundo pode expressar aquilo que sente. Porque de uma forma ou de outra vai ser constrangido por aqueles que se encontram numa condição de maior poder. E aí então, ou seja, vemos ali que aqueles que vivem com essa ideia do domínio do mundo na verdade sonham, na verdade se iludem, vivem uma fantasia dentro de suas mentes acreditando que são realmente poderosos, mas não reconhecem ainda a fragilidade das suas vidas, não reconhecem ainda a fraqueza de que são portadores perante a grandiosidade do mundo. erguem os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Aqueles que vivem também a ilusão da matéria, fazendo aquela grande confusão, como nós já ressaltamos aqui várias vezes, nós confundimos com bastante frequência felicidade com conforto. ou seja, as pessoas acreditam que encontram a plenitude espiritual pelo fato de viverem em um ambiente confortável, com um patrimônio material que possam dar a ela uma tranquilidade, mas se esquecem que a verdadeira felicidade é aquela que nasce dentro de nós mesmos por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós nos tornamos principalmente. se eu me torno uma pessoa de bem, com certeza também vamos nos tornar uma pessoa feliz. Mas infelizmente nós acreditamos que eu tenho alguma coisa e muitas vezes voltamos para aquela ilusão. Como eu tenho, como eu possuo, como eu sou capaz de acumular algum patrimônio, então eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. Voltamos àquela doce ilusão que o mundo material acaba nos oferecendo. Todo mundo deseja conforto, eu desejo conforto, vocês desejam conforto, mas a gente não pode confundir conforto com felicidade. Porque muitas vezes essa minha ambição para ter esse conforto vai ser em detrimento do sofrimento dos outros. Continua para nós aqui. Intervenha a favor. Um pouco antes aqui em cima. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. E aqui nós vemos que no coletivo cotidiano nós temos sempre aqueles que pelo fato de não serem felizes dentro de suas vidas procuram da mesma forma também buscar a infelicidade dos outros. E nós conversamos sobre isso num tempo atrás quando nós falávamos sobre os espíritos obsessores e perguntavam por que os obsessores desejam tanto destruir a vida das pessoas. E aí então nós chegamos naquela reflexão à conclusão de que na verdade os obsessores por serem infelizes desejam outros infelizes para lhes fazerem companhia. Então já que eu não posso sair desse local eu fico muito mais feliz tendo pessoas que vivem comigo. Já que eu vivo na miséria eu vou me sentir mais confortável tendo gente que vive na miséria comigo. E aí eu dei aquele exemplo para vocês das minhas experiências com os meus alunos em que um aluno tirou dois de uma prova e aí então em vez de ele lamentar e dizer assim poxa vida eu tirei dois mas eu tenho certeza que eu vou melhorar eu vou me esforçar para que na próxima eu posso eu possa melhorar mas a resposta foi assim mas não foi só eu que tirou a maioria dos alunos da sala também tirou dois então na verdade a gente se conforta na nossa desgraça no nosso fracasso quando vemos pessoas que também fracassaram perto de nós se uma pessoa ela é demitida de uma empresa ela fica muito triste e diz assim poxa vida eu fui demitido mas aí então quando a empresa demite dez ela fala assim ah mas não foi só eu que fui demitido dez pessoas também foram outras nove foram então a gente vai na verdade buscando aqueles que partilham das mesmas angústias dos mesmos sofrimentos perto de nós mostrando exatamente isso que essa nossa tristeza ela acaba sendo contagiante pelo fato de nós espalharmos com as nossas ações e com as nossas ideias no mesmo teor para outras pessoas que convivem conosco então em vez de nós demonstrarmos a alegria diante da dificuldade o otimismo diante das das nossas lutas das nossas provas a gente faz exatamente o contrário a gente procura sempre mostrar para as pessoas a nossa fraqueza o nosso fracasso as nossas dores para que as pessoas possam ou sofrer conosco ou se compadecer daquilo que nós temos infelizmente né pois é mas independente disso Francis o interessante é o modo de pensar que a gente coloca já que você tirou essa nota precisa ver porque que você tirou mas já que outras pessoas também tiraram ah então tá bom menos mal dói menos sabendo que outras pessoas também sofreram comigo é esse o pensamento que a gente tem na maioria das vezes na questão didática na questão pedagógica sem dúvida nenhuma muita coisa precisa ser analisada nessa questão mas o modo de pensar o hábito que nós temos de pensar assim é o mais complicado eu perdi o meu voo mas outras 50 50 pessoas também perderam ah então menos mal dói menos então nós não estamos sozinhos no nosso fracasso pode perceber que nós temos essa esse nosso modo de se conformar com as nossas próprias desgraças continua perdoa os que se recusaram os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina não falamos dos grandes combatentes não falamos dos grandes ditadores quando a gente vê na televisão um ditador aqui um ditador ali um tirano um pouco mais além que procura sempre levar essa ideia da revolta e da indisciplina mas nós falamos de pessoas comuns pessoas do nosso dia a dia pessoas da nossa convivência que de repente pelo fato de terem atitudes dessa natureza acabam disseminando sem dúvida a revolta e a indisciplina porque nós queremos seguindo ali a trilha que nos foi traçada por Jesus até exemplificado através dos seus verdadeiros discípulos verdadeiros apóstolos e então nós desejamos viver num ambiente de muita paz viver num ambiente de muita harmonia num ambiente de equilíbrio de amor de caridade e aquele nosso mundo perfeito e aquele nosso mundo utópico talvez que faz parte ainda de uma distante da nossa realidade mas de repente a gente se depara com pessoas que pensam o contrário que não tem as mesmas intenções que não desejam os mesmos objetivos e então nós temos dois tipos de comportamento os dois tipos de sentimento que acabam brotando ou aquele sentimento de compaixão de compreensão ou sentimento de revolta e normalmente ainda pelo fato de termos essa fraqueza a gente se deixa levar por essa revolta contrariando aquilo que nós acreditamos aquilo que nós abraçamos daí então a necessidade de nós resgatarmos dentro de nós mesmos esses sentimentos mais elevados que nós realmente desejamos e tentar contornar aquilo que é provocado diante desse tipo de relação intervém a favor de todos todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver absorvete o juízo condenando os próprios irmãos aí falamos exatamente daquilo de pessoas que estão ali acreditam detentores de um poder capazes de fazer julgamentos capazes de fazer apontamentos críticas como se fossem perfeitos como se tivessem alcançado de alguma forma um grau de conhecimento mais elevado e só pelo fato de se comportarem assim já mostram as suas próprias fraquezas e continua acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos aí nós falamos de personalidades personalidades que já são difíceis de serem domadas somadas com o próprio caráter com os próprios valores com as próprias intenções e aí então fazemos uma soma uma somatória de todos esses tipos todos esses sentimentos todos esses valores e percebemos que nessa nessa convivência que nós temos com pessoas que são próximas a nós porque pessoas que são distantes não fazem diferença a gente se aborrece naquele momento e de repente ela cai no esquecimento mas na convivência mais íntima na convivência mais próxima isso continua sendo sempre cultivado isso continua sempre alimentado e aí então nesse momento quando chega então nesse ponto começamos então a destruir tudo aquilo que foi com tanto trabalho construído no decorrer da nossa jornada e continua também estende paterna as mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário então aqui mostra pra nós essa fragilidade do nosso corpo físico que pode mais dia ou menos dia nos levar ao mundo espiritual deixando pra trás tudo aquilo que a gente acreditava ser tão sólido ser tão concreto ser tão definitivo então na minha posição hoje vai ser assim pra sempre a minha condição financeira a minha condição de saúde meu relacionamento vai ser sempre dessa forma e aí então a gente se esquece que a nossa natureza espiritual mostra claramente pra nós que o nosso corpo físico tem ali tempo de validade e que nesse outro ambiente onde nós vamos conviver nesse nosso outro ambiente onde nós vamos habitar que é exatamente a nossa o nosso ambiente natural o nosso ambiente verdadeiro todas essas ilusões caem por terra todas essas ilusões ficam pra trás apenas a título de lembrança a título de saudade muitas vezes porque sentimos sem dúvida nenhuma muita falta bom dia pessoal que chegou sem dúvida nenhuma muita falta e é o que caracteriza exatamente as angústias as aflições dos espíritos que retornam ao mundo espiritual querem desesperadamente voltar pro mundo físico pra poder desfrutar daquilo que um dia perderam eu me lembro quando assisti a um documentário de Carmen Miranda a pequena notável que foi a nossa portuguesa a nossa luso-brasileira a mais brasileira das portuguesas e aí então mostrava a trajetória dela aquela trajetória de felicidade de ingenuidade no início da carreira artística e depois passando o tempo é a segunda então a mais luso-brasileira né Ana só perde pra você e aí então mostrava a carreira que ela teve aquele início ingênuo aquele início festivo e aí então os anos foram passando as experiências foram chegando e de repente mostrava ela ali próximo dos seus 50 anos de idade com a vida completamente diferente daquilo que ela imaginava no início e a gente costuma ver isso principalmente no mundo artístico eu falo isso porque eu lembrei desse documentário que mostrava exatamente essa fase quando você tem ali a sua fase do início empolgante do esplendor do auge da carreira e depois a decadência e aí então mostra que muitas vezes nós vivemos isso aquele impulso inicial pra conquistarmos o mundo pra realizarmos aquilo que nós desejamos pra fazer aquilo que é da nossa do nosso interesse da nossa ambição somos dotados de uma força vital impressionante e aí então nós chegamos num ponto da nossa vida em que nós acreditamos ter alcançado o topo da nossa felicidade ou mesmo assim querendo muito mais ambições e aí então começa a decadência quando nós não temos mais o vigor pra viver aquela experiência os relacionamentos já não são os mesmos algumas vezes a gente olha pra trás e fala assim ah eu me lembro quando eu tinha tantos anos eu era tão feliz naquela época talvez porque houve uma mudança talvez porque nós amadurecemos porque a nossa forma de pensar foi se transformando mas a gente se sente saudoso de épocas áureas da nossa vida terrena e chegando no mundo espiritual tomados por essa por essa sentença de morte renovadora da vida que as leis de Deus nos proporcionam a gente olha pra trás e sente saudade da vida que deixou só que se nós analisarmos o tipo de felicidade que nós vivíamos o tipo de prazer e satisfação que nós tanto cultuamos nós vamos ver sempre ali a ilusão próximos a nós é na época em que eu era mais bonito na época em que eu era mais famoso na época em que eu tinha mais recursos em que eu era mais importante tudo relacionado com a nossa com a nossa superfície e nunca com a nossa com o nosso interior com a nossa profundidade continua aqui pra nós esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança da ambição transviada e a impiedade fria que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus sublimes designios esses sublimes designios que essa mensagem que essa prece traz pra nós fala de conquistas que nós ainda não conseguimos vislumbrar na teoria pra nós é muito fácil sublimes designios significa felicidade pureza elevação que pra nós ainda são valores muito abstratos porque na nossa realidade o que vale é o ter e o estar nunca o ser então pra nós sublimes designios a gente se pergunta mas o que Deus espera realmente de nós como é que ele pode esperar que eu alcance felicidade com tantas dificuldades que eu enfrento dificuldades de saúde dificuldades de relacionamento dificuldades de condição social então temos ali uma grande dificuldade pra podermos ali pra podermos seguir em busca desses sublimes designios e na verdade quando nós nos encontramos nessa condição de culto a esses valores exteriores nós não passamos de escravos o escravo que deseja conquistar e tem medo de perder a gente vive desconfiando de tudo com medo de tudo porque mais dia ou menos dia aquilo que nós acreditamos ser nosso vai simplesmente se perder no mundo porque nada nos pertence a não ser aquilo que nós cultivamos dentro de nós eles todos pai são delinquentes que escapam aos tribunais da terra mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem e aqui encerra então essa prece falando exatamente isso que nós vivemos hoje em função do imediatismo nós vivemos aqui em que o agora em que esse momento é o mais importante pra todos nós eu assisti a um filme ontem filme de ação onde tem ali os bandidos os mocinhos e aí então olhando ali o comportamento dos atores e a história em si eu pensava assim mas será que se nós tivéssemos isso me veio à mente quando eu vejo algumas cenas inevitavelmente a gente aplica a doutrina que a gente conhece percebendo que embora a arte reflita aquilo que a vida nos oferece nós nos esquecemos completamente da nossa realidade e aí então eu via os atores que matavam aqueles que eram os seus os personagens os vilões matavam aqueles que eram os obstáculos para as suas ambições para as suas conquistas e aí então matavam riam sarcasticamente mostrava assim o seu grande poder e a sua grande força e aí então a gente transfere isso pro mundo e percebe a mesma coisa esse mesmo tipo de comportamento e aí então a gente se esquece que existe uma lei que rege nossas vidas que naturalmente nessas obras de arte nesses filmes nessas peças nesses livros nessas novelas em tudo aquilo que envolve as representações da vida humana nós nos esquecemos que tudo aquilo que se faz é aquilo que nós recebemos de volta e aí então se nós tivéssemos essa certeza essa convicção nós mudaríamos completamente as nossas obras de arte porque elas não poderiam mais refletir a realidade que a gente vive ninguém poderia matar porque saberia que se matasse sofreria as consequências de ter privado uma outra pessoa de dar continuidade na sua vida toda a intriga que foi provocada ela terá uma resposta bastante dolorosa porque o prejuízo que nós provocamos nos outros é um prejuízo que nós teremos que restabelecer e esse é o detalhe não é porque nós matamos e nós morreremos porque eu causei um prejuízo e sofrerei um prejuízo mas todo o desequilíbrio que nós causamos esse é o ponto principal nós somos forçados a restabelecer a ordem e como eu já comentei com vocês aqui num pensamento budista não existe o bom ou o mal ou o bem ou o mal existe simplesmente ação e reação aquilo que a gente faz é aquilo que a gente recebe de volta aquilo que nós causamos nós recebemos o efeito e aí então vendo esses filmes a gente pensa assim será que um dia a gente vai ter assim uma história diferente um roteiro diferente mostrando as pessoas pensando assim que antes de fazer alguma coisa se preocupar com as consequências daquilo que ela faz é o primeiro passo é mais ou menos como se fosse um adestramento que nós estamos recebendo porque primeiro vem o adestramento depois vem a educação o adestramento significa assim se você faz o certo você ganha um biscoito se você faz errado você ganha um castigo é assim que nós vemos nos adestramentos de hoje em dia e nós vivemos assim em função desses adestramentos ainda quando eu não faço alguma coisa errada eu não faço necessariamente porque eu tenho consciência de que aquilo é errado eu não faço errado porque eu sei que eu vou receber de uma forma muito dolorosa então eu não mato alguém não porque eu tenho consciência porque eu não tenho direito de tirar a vida daquela pessoa que ela tem o direito de se desenvolver tanto quanto eu eu não mato porque se eu matar eu vou ser preso eu vou passar minha vida num cárcere que é muito mais um inferno do que um centro de correção eu não mato porque eu sei que futuramente eu vou ter um compromisso com aquela pessoa e eu vou ter que restabelecer a ordem então daí que eu não cometo um crime esse é o adestramento eu faço o bem porque eu estou buscando uma condição melhor eu faço o bem hoje porque eu ambiciono as esferas superiores do mundo espiritual eu busco a libertação desse mundo de provas e expiações então eu faço com intenção é o biscoitinho que eu quero eu faço direitinho aqui aquilo que eu tenho que fazer no mundo porque eu sei que futuramente virá aquele biscoitinho doce pra mim e isso é o adestramento então eu faço o bem por uma razão e não faço o mal por outra razão a educação é diferente a educação significa eu não faço o mal porque eu sei que é errado porque eu não tenho o direito de fazer e eu faço o bem porque ou eu tenho obrigação de fazer o bem como gratidão por aquilo que me fizeram ou eu faço o bem porque eu quero participar da construção de um mundo melhor nós estamos ainda na fase de adestramento e por isso a gente não tem ainda consciência exata do que significa a lei essa lei superior regendo nossas vidas essa lei soberana e perfeita que vai nos levar perante o infinito bem então nesse nernatal nessa época nesse período de natal de reflexão muito mais do que uma data comemorativa é um período de reflexão quando a gente começa a olhar onde exatamente nós nos encontramos nessa escala evolutiva do nosso mundo hoje qual é a nossa contribuição qual é a nossa participação o aniversariante que nós comemoramos Jesus veio ao nosso mundo trazer um exemplo de conduta ontem nós conversamos sobre a passagem que ele diz que eu sou o caminho a verdade e a vida e aí nós falamos então que o caminho significa esse é o exemplo que eu preciso dar quando se fala sobre a verdade esse é o entendimento que eu preciso ter e a vida esse é o caminho que eu preciso construir então nessa época de natal meus amigos a gente encerra as nossas atividades desse ano deixando sempre essa mensagem de reflexão por mais difícil que a vida seja para nós é importante que nós mantenhamos as nossas convicções é importante que nós fortaleçamos as nossas crenças fortaleçamos a nossa fé que por mais difícil que seja a situação a gente sempre pode resolver de um modo menos destrutivo de um modo menos doloroso há situações que inevitavelmente vem as feridas vem os ferimentos emocionais vem os ferimentos morais mas quando a gente age com o evangelho no coração mesmo que venha com dor a gente procura minimizar o máximo possível eu lia ontem um texto um comentário de Dona Ivone Domaral Pereira em que ela falava do divórcio quando ela foi consultada e perguntaram o que ela pensava do divórcio ela dizia assim que muitas vezes a melhor situação que nós temos a melhor ação que nós temos para resolver uma dificuldade que nós enfrentamos é a separação que vai transformar isso no mal menor e aí então a gente pega dessa questão do divórcio e começa a espalhar para todas as situações nas discussões do nosso dia a dia nas discussões das nossas relações todas as vezes nós somos chamados a uma decisão a uma opinião a uma posição algumas vezes a nossa posição não contraria aquilo que os outros esperam aquilo que os outros desejam mas muitas vezes mesmo gerando algum tipo de trauma esse trauma pode ser minimizado quando nós fazemos isso com amor quando nós fazemos isso com consciência pensando sempre no bem final mas não o bem que nós acreditamos mas um bem verdadeiro aquele que foi trazido por Jesus para todos nós o Armando colocou um pouco mais acima quando o filme não é violento ele insulta a inteligência do ser difícil ter um filme que acrescente que acrescente a nossa vida são sempre os filmes dramáticos os filmes que são mais reflexivos mas ninguém gosta eu acho que a natureza humana ainda busca emoções fortes nós precisamos viver as emoções e as emoções para nós elas dizem respeito a agitação a violência a sensualidade a expectativa de uma intriga daí então a gente busca aquilo que realmente nos alimenta a alma mas infelizmente ou felizmente isso vem mudando com o passar do tempo e nós mesmos estamos sendo mais críticos embora nós assistamos nós busquemos esse tipo de entretenimento nós somos um pouco mais críticos quando ele começa a extrapolar a gente já para um pouquinho mais a gente já deixa de lado aquilo porque já não interessa mais isso é positivo para todos nós a Magá colocou para nós o que falta para a humanidade é entender que os ensinamentos de Jesus devem ser o espírito da vida para ser vivenciado e de fato é mesmo daí então quando a gente fala que a salvação está em Jesus na verdade a salvação está em nós agirmos de acordo com as ações que ele demonstrou e aí então a salvação na verdade é uma autossalvação nós nos salvaremos do sofrimento nos salvaremos das tristezas das dores pelas nossas próprias conquistas isso que é mais importante então esse Natal para todos nós meus amigos que nós voltemos os nossos olhos para essa manjedoura que existe no nosso coração e cultivemos a simplicidade do nascimento mas a força do exemplo que é o principal para todos nós a gente encerra as nossas atividades hoje voltando só no dia 9 de janeiro a Vaninha lembrou aqui para nós são duas semanas de recesso para vocês descansarem para vocês acordarem um pouco mais tarde não ter impressa para vir para cá não precisar correr atrás de gravação e tudo mais mas no dia 9 a gente volta tendo ali uma primeira semana de aquecimento e depois a gente retoma firme e forte aqui os nossos estudos que tem muita coisa legal para a gente ver nesse ano que começa como eu disse para vocês o balanço desse ano foi um balanço muito positivo foi um balanço muito favorável pela quantidade de conhecimento que a gente adquiriu pela quantidade de ideias que a gente trocou todo mundo crescendo todo mundo aprendendo todo mundo aprofundando e se o ano que vem que na verdade nada mais é do que a continuidade daquilo que nós fizemos hoje algumas vezes a gente pensa assim que o ano que vem seja melhor na verdade tirando os intervalos das festas e dos feriados que a gente vive na verdade o ano que vem será exatamente aquilo que nós semeamos hoje o ano que vem vai ser mais uma colheita e mais uma semeadura esse ano que passou nós semeamos e colhemos colhemos aquilo que nós semeamos no ano anterior e semeamos aquilo que nós vamos colher no próximo ano o que nós fizemos da nossa vida o que nós fizemos do nosso trabalho dos nossos relacionamentos nesse ano para poder chegar no ano que vem e colher alguma coisa melhor então é simplesmente a continuação nós atravessamos uma porta e essa porta psicologicamente nos dá a impressão de um novo ambiente de um novo recomeço mas a realidade significa que nós estamos ainda caminhando na mesma direção na mesma jornada nós temos oportunidade de fazer novas escolhas basta que a gente tenha simplesmente uma visão mais ampla daquilo que a gente vive uma capacidade mais analítica de ver exatamente aquilo que nós estamos fazendo de certo aquilo que nós estamos fazendo de errado e é então esse ano vai começar esse ano vai se seguir da forma como nós determinarmos então Natal reflexão ano novo recomeço mas perante a nossa existência são simplesmente referências psicológicas que na verdade marcam para nós transformações mas nós podemos fazer isso todos os dias então nos nossos estudos como na nossa vida de modo geral o ano que vem vai ser continuidade daquilo que nós vivemos hoje se os nossos trabalhos foram produtivos esse ano que passou o ano que vem vai continuar sendo produtivo porque vai continuar aquilo que nós já semeamos se por acaso nós fracassarmos vai ser porque nós mudamos o nosso método então é simplesmente continuação nos nossos relacionamentos na nossa vida de modo geral vai ser a mesma coisa que tenhamos então mais força mais coragem mais vontade e mais amor no coração principalmente para fazermos desse nosso novo ano um ano diferente muito mais fortalecendo esses sentimentos do que fazendo com que eles sejam criados simplesmente do nada mas que eles sejam cultivados a partir dos brotos que já existem dentro de nós dentro dos nossos corações então meus amigos vou passar para a nossa amiga Beth que vai fazer aqui um encerramento desde já desejo para vocês um Natal com muita paz com muito amor com muita fraternidade com muita... em que o ano seja de muito sucesso para todos nós também de acordo com o trabalho que nós realizarmos com os esforços que nós empreendemos passando para a nossa amiga Beth então e voltamos em seguida para dar os recadinhos para vocês vamos lá com você Beth Olá meus amigos bom dia então aqui estamos né encerrando mais um ano de trabalho um ano abençoado de trabalho com certeza Zeke muito produtivo e diante dessas reflexões que você nos trouxe hoje neste último dia nós também desejamos aqui deixar uma mensagem uma mensagem de esperança fortalecendo tudo isso que você já nos falou é uma esperança que ela não se acabe né que ela não se perca mesmo diante das dificuldades diante dos problemas diante de tudo que precisamos passar para crescermos e lembrando nesse momento um texto de Emmanuel que ele fala para nós é um texto que tem lá no livro Antologia Mediúnica do Natal e o título é Recordação do Natal engoleu o texto todo não mas o final que é muito bonito ele diz assim jamais ensurdeçamos ante o apelo celestial que se repete ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação porque anualmente e a gente sente isso né o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade a fim de que em nos tornando mais irmãos um dos outros possa ele nascer em espírito na manjedoura dos nossos corações transformando em incessante divino Natal todos os dias de nossa vida que a gente tenha essa filosofia em nossos pensamentos durante esses dias que a gente traga né essas essa essa sensação de Cristo perto de nós neste momento para todos os dias da nossa vida e façamos dele dele façamos mesmo realmente sem demagogia sem hipocrisia o guia e o modelo de nossas vidas como nos orientou lá no livro dos espíritos os nossos amigos espirituais não coloquemos o Cristo tão afastado de nós coloque ele junto de nós pertinho e a gente pode fazer sim o que ele fazia basta que a gente se esforce para isso eu particularmente quero agradecer a você Zeca e a você Vaninha pela oportunidade que me foi dada de fazer esse trabalho aqui nessa sala de aprender muito com vocês de aprender experiências assim trocar experiência com todos esses companheiros que aqui estiveram as novas amizades que fizemos e nesse final de ano essa visita a São Paulo a você em especial o encontro que foi maravilhoso os amigos que conhecemos virtualmente e que passamos a conhecer na realidade foi muito emocionante foi muito bom para mim foi uma bênção né eu falei a você também Vaninha eu disse Zeca e Vaninha eu sempre falo os dois eu não separo não vem com ciúme não menina né e que a gente pede nesse final estão fazendo a nossa prece de encerramento nesse último dia de trabalho tendo esse privilégio de fazê-la né nós vamos falar com Jesus agora um pouquinho dizendo Senhor Jesus amigo nosso de todas as horas neste último dia de trabalho aqui nós só temos a te agradecer hoje não vamos pedir nada Senhor vamos apenas agradecer agradecer essa oportunidade que temos a certeza nos é beneficiada e nos é trazida pelo teu amor a oportunidade de termos aqui esse momento todas as manhãs onde vamos trocando nossas experiências trocando nossos conhecimentos e um ajudando ao outro nessa caminhada em busca da nossa perfeição em busca dessa felicidade que nós sonhamos tanto e que temos a certeza Senhor que vamos consegui-la que vamos encontrá-la nestes dias Senhor que estamos nos aproximando da comemoração do teu natalício nós temos algo a te falar algo mais neste Natal Senhor Jesus diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura nós te agradecemos a música da oração o regozijo da fé a mensagem de amor a alegria do lar o apelo à fraternidade o júbilo da esperança a bênção do trabalho a confiança no bem o tesouro da tua paz a palavra da boa nova e a confiança no futuro entretanto ó divino mestre de corações voltado para o teu coração nós te suplicamos algo mais neste Natal concede-nos Senhor o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos para sermos dignos de vivermos a felicidade que só tu pode nos proporcionar abençoa Senhor esta sala abençoa este companheiro e esta companheira André Ivaninha abençoa Senhor neste momento a todos os companheiros que aqui estão presentes e aqueles que participaram durante o ano e aqui não puderam estar hoje que a tua luz possa penetrar no lar de cada um neste momento do Zeque do Zeque da Vaninha da Louise da Ana Isabel lá tão distante da Sucafé da Oacerfal da Darlene da Tânia da Mariângela do Dudu do Godói da Cintezinha do Atini do Wagner e da Ellen do Sol de Primavera do Armando da Maga da Muriel Bilíbio do Eduardo Palmeira do J. Francis Senhor da Romana do Marquito do Brás do nosso amigo Brás do Ulisses da minha querida Miria e do meu querido Tino que essa luz caia por esse lar trazendo aí muita harmonia muita paz de tantos outros né Dudu que aqui não estão que todos eles possam sentir nesse momento o amor que nós desejamos a felicidade que estamos aqui desejando e que possamos continuar firmes todos juntos aqui nesse propósito durante o ano novo que vamos iniciar daqui a uns bons dias assim mestre querido te agradecendo sempre agradecendo a Deus esse nosso pai de amor e bondade agradecendo a esses nossos guias mentores anjos guardiães que tanto nos amparam que tanto nos fortificam que tanto nos ajudam agradecendo a esta doutrina espírita maravilhosa consoladora em nossas vidas nós encerramos nesse momento os nossos trabalhos de hoje com a tua permissão com a tua com a tua luz com o teu amparo com a permissão de Deus e de todos esses amigos e benfeitores mas que a tua paz possa permanecer hoje e sempre em nossos corações obrigada senhor hoje e sempre parabéns obrigada